Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Romulo Pequeninho Moleque Quando eu tô com esse moleque aí ó, esquece, é lenha Só que hoje é só pra falar sobre uma lenha que foi feita e que meu irmão foi sucesso Viralizou em tudo que é rede social, em jornal Meu irmão, Gabriel da ponte Reniterói virou Gabriel do salto da moto agora moleque Meu irmão, vou mudar meu nome Cada feito diferente ele vai mudando o nome Meu irmão, eu tive ali na ponta da rampa Editor, solta o vídeo dele saltando aí Ih não, editor sou eu mesmo, pera aí Galera, eu cheguei ali sabendo que eu não ia saltar só de ir com a moto ali Eu já tremi igual vara verde, agora o cara saber que vai pegar uma reta E vai se lançar e rezar pro paraquedas abrir, brother Deus me livre, Gabriel Da onde surgiu a ideia de fazer esse salto louco? Então, a ideia surgiu lá no Espírito Santo Eu tava lá, eu fiz o salto da bicicleta Aí eu tava subindo a montanha e tal Eu falei, pô, quero replicar esse salto da bicicleta aqui Mas eu quero fazer de moto Falei, pô, mas moto aqui e tal Pô, vai ser muito fácil Pô, eu vou tentar replicar esse salto lá onde eu aprendi a voar, entendeu? Falei, pô, acho que eu vou levar esse salto lá pra paciência Lá onde eu aprendi a voar de parapente Lá vai ter minha galera e eu vou fazer esse salto lá Pô, Mariano, mas tu gastou uma grana pra montar essa estrutura aí Deixa eu mostrar mais de perto ali Tu gastou uma grana, e da onde veio essa verba, moleque? Então, gastei uma grana, cara Na verdade, eu chamei os amigos meus Pedi uma colaboração Falei com eles, pô, galera, tô com esse projeto aí Eu quero fazer essa rampa aí, quero fazer um salto de moto E jogar o paraquedas E a galera já viu, caraca, que isso, Gabriel Quer se jogar de moto, que não sei o que E aí pra fazer merda, sempre a galera Pô, não, vou te apoiar, vou te dar um dinheiro e tal A galera chegou junto aí com uns sete contos aí pra mim Os meus amigos E o restante fui eu O total deu 35 mil reais Deu 35 mil reais Sem contar as motos detonadas, né? Não, e duas motos detonadas Não teve jeito Moleque, a gente que faz essas paradas Considerado meio que fora da casinha Brother, eu vi uma entrevista do Gabriel No Asas do Homem E ele fez uma pergunta e na hora acabou não sendo respondido Foi pra outro tema O Asas do Homem tinha perguntado Se não existisse rede social Instagram Youtube Se assim mesmo ele faria Se não fosse pra postar em lugar nenhum Fala, Arthur Pô, com certeza eu faria Porque é o esporte que eu amo Mesmo se não tivesse internet Não tivesse televisão Eu ia fazer justamente porque eu gosto, entendeu? Eu gosto dessa adrenalina Eu gosto dessa loucura, entendeu? Galera, é isso aí O que motiva a gente É a adrenalina A viralização A postagem Brother, isso aí é só uma consequência De uma parada que traz prazer pra gente Só que quem não gosta dessa adrenalina Nunca vai entender E é claro Tem sempre alguém tentando botar uma pedra no meio do caminho Brother Mas não adianta A gente pega essa pedra e faz de rampa Pô, é até bom Tem umas duas pedras calçando a rampa ali Que foi da galera que botou no meio do caminho Então não adianta, brother Se tu não pode ajudar Show, moleque Mas também não tenta atrapalhar não Porque o objetivo vai ser cumprido Ele lançou o primeiro jump Meu irmão Quando eu vi aquele vídeo Meu Deus do céu Meu coração foi na boca Até porque eu só tinha visto um vídeo De alguém que tinha filmado longe E mostrava Não dava pra saber se ele pousou bem, meu irmão Liguei pra ele Foi dois segundos mais ou menos Meu irmão Muito rápido Muito rápido Eu tirei o batoque ali Comecei Falei Já bateu Aí eu ligando pra ele Igual maluco Pra ter notícias dele Até eu receber a notícia Que ele tava bem Beleza Aí eu falei Beleza Ele vai desistir Acabou Já viu que não deu certo Moleque Enganado eu tava Já desenvolou Desempenou a mesma Foi a mesma motora Mesma moto Mesma moto Irmão Desempenou a mesma motora E botou pra jumpar de novo Cara Ele faz os testes da moto ali Atrás Irmão A moto vai redonda Brother Ela acelera Mas quando vem aqui Alguém botou um orucubaca Na sua parada Que quando ela chega No meio do caminho O que que acontece Fã 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 Falha Puta que falha Ela perimbola Então no meio do caminho Do segundo jump Ela também falhou Ele já se antecipou Porque viu que é da leia E lançou Comandei antes de acabar a rampa Eu falei Pô mano Eu vou antecipar logo A abertura do meu paraquedas Quando a moto falhou Meu semblante do rosto mudou E eu Ferrou Ah mano Vou jogar logo o paraquedas Pra ir adiantando E vou continuando a rampa Foi o que aconteceu Que me salvou Foi essa atitude Pra ir adiantando É muita doideira É muita doideira Aí como se não bastasse a segunda Meu irmão A história do terceiro jump Cara pra mim É o mais fenomenal Quando o cara Tá determinado A fazer uma parada Não tem nada Que impeça Eu não vou nem falar Nem mesmo Um carro de Noventa contas Meu irmão Ele botou Meu irmão Tinha uma plateia De mais um milhão De pessoas aqui em cima Ele botou o carro dele Pra jogo Porque ele Acabou as motos Ninguém mais queria Acabou os créditos Acabou os créditos Eu falei Agora eu vou ter que confiar No meu crédito Ninguém queria emprestar Mais nada pra ele Porque eu só fez lenha Aí tinha um Desavisado aqui Com a moto de trilha Ele bateu o olho assim E falou Chora irmão Vai ser essa moto Não minha moto Gabriel Fala o que que tu ofereceu Pro cara Então galera Eu cheguei lá embaixo Pousei com paraquedas E tal Pousei E todos os meus saltos Eu repolho Meu paraquedas Já levo Já quero dobrar Porque eu tenho o maior carinho No meu paraquedas Mas nesse dia Eu justamente Larguei o paraquedas Batei uma coisa na minha cabeça Eu tinha que ir pra rampa E cheguei aqui na rampa Larguei meu paraquedas lá Cheguei aqui na rampa Vi que tinha uma moto aqui De um amigo do Clayton E eu cheguei pra ele A galera já ficou Meio que triste Comigo desanimado E tal Que não ia rolar o salto Aí Eu falei Pô galera Todo mundo desanimado Eu falei Pô galera Confia em mim Mano Eu quero realizar esse salto Esse salto vai acontecer Eu tô aqui Eu montei essa rampa Em cinco meses Eu não vou sair daqui Com o derrotado Eu vou sair daqui Com a vitória hoje Aí ele falou Pô mano Pô essa moto foi presente Essa moto vale 25 mil Eu falei Cara Eu não tenho essa grana agora 25 mil é muito dinheiro Eu não tenho esse dinheiro Já gastei meu dinheiro Todo aqui na rampa E faz o seguinte Então Já que eu não tenho a grana Se eu amassar tua moto Quebrar tua moto Eu vou te dar o meu carro Tá aqui Aí esse carro amarelo aí Eu falei Cara Eu vou te dar esse carro Esse carro vale 90 mil E é isso Irmão E eu confio em mim Eu sei que eu não vou te dar meu carro E eu sei que eu vou pousar com a moto Com paraquedas E tudo direitinho Aí ele Pô mano Então sendo assim Vai lá Segue teu filme aí Vai em firme Moleque Muito maneiro E tipo assim Esse acordo Foi pintado aqui Na frente de uma multidão Todo mundo tinha testemunhas Testemunhas E meu irmão A parada era de homem Se ele quebra a moto De verdade Ele tava disposto A dar o carro pra ele Porque ele tinha muita certeza Do que ele projetou Ele sabia do potencial Da moto Da rampa Dele como paraquedista Então tipo assim Nos grupos de WhatsApp Quando ele deu o primeiro jump Os caras Ah É a primeira tentativa De ele tentando se matar Não é bro É a primeira tentativa Da felicidade A gente que busca adrenalina Vocês nunca vão entender O que motiva a gente bro Ah é por like Não é Like é só uma consequência Do que tá rolando Galera Eu só queria trazer esse vídeo Pra vocês aí Pra vocês terem ideia Do sofrimento Da luta Que foi fazer Esse jump Com a moto aqui Meu irmão O Gabriel é guerreiro Pra caramba Aí tem gente que usa Alguns outros feitos Como exemplo Galera Com patrocínio É um pouquinho Um pouquinho Muito mais fácil Galera Tu tirar do teu bolso Sem estrutura Sem apoio Sol e chuva Meu irmão O bagulho é muito doido Então Vem mais embaixo Não tenta comparar Não tenta comparar uma parada Patrocinada Com uma parada Meu irmão Que o cara deu sangue Tirou do fundo de quintal E fez acontecer E mostrou pra todo mundo O potencial dele Como paraquedista Como engenheiro Moleque Como arquiteto Moleque Ele mostrou É dito Meu irmão Eu tenho maior orgulho De ser amigo desse moleque Boa irmão Valeu Cada dia que passa Eu tenho mais orgulho dele Tenho medo de perder ele Porque ele só faz merda Assim como eu Mas a gente que curte Meu irmão Se a gente morrer Fazendo o que a gente gosta Pode ter certeza Que a gente estava feliz Mas agora Se vê o c**** puto E me atropela Eu volto pra matar Esse c**** puto Galera É isso aí Se não deixou aquele like No começo do vídeo Já deixa aquele like Se inscreve no canal E na descrição do vídeo Vai estar o canal Do Gabriel aqui também O Instagram dele E é isso aí Minha boca tá seca Eu tô de frente pro vento Tá ficando mal aberto E é isso aí Valeu E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau